Eu, eu, eu tô tão desesperado, seu Júlio, eu quero recorrer a qualquer coisa. As forças do bem e do mal mudando o destino das pessoas. Você tem direito a fazer três pedidos. Pode fazer juntos ou separados. É você, Carolina, que ele quer. Não! A pata do macaco, o poder mágico de um talismã. Tire a menina de lá! Onde é que seu filho trabalha? No aeroporto. Mãe! Qual foi o primeiro pedido dele? Uma bobagem. Uma ninharia mesmo. A pata do macaco. Mistério. Suspense. O sobrenatural. Prov sperandoi o madre. Não vai. Não vai, senão! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Crap-fil Ray, Santa, mas estou com vergonha, estou com vergonha, estou com vergonha de estar envelhecendo. Ah, xo. Ah, xo. S filho... ah, xo. Espero não está incomodando-me. Em vez de dizer, não sei... As renas pregu서, minha senhora preguiu toda a canja. Let's say chante... se chịu com luz de gas e aos des swallow. Tchau, dihh. Sabo, não sei adotar. Foi um grande prazer, dona Sandra. Jantávamos. Depois a senhora via a novela na televisão. Muito obrigada, senhor Júlio. Edith, eles chegaram. Entra, filha, entra. Eles não queriam vê-lo. Muito obrigada pelo convite, dona Edith. Vamos acabar com esse negócio de senhor, senhora, donos e donas, tá bem? Vem, Sandra, vem conhecer minhas quinquilharias. A canja está uma delícia. Fecha a porta, Júlio. Vamos? Ah! Buster! Vocês são tão jovens. Jovens? Formam um casal muito bonito. E a sua filha é linda. Que a senhora já conheceu a Carolina? Senhora não. Edith. Tá bom. Você já conheceu a minha filha? Conheci. Espiai pelo olho mágico. Ah, mas que bonita a sua medalha, Edith. Não mexe. Superstição. Então, se você tocar, você rouba a minha sorte. Ah. Mas pode olhar. Olha bem pro meu macaquinho. Mãe! 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 O que foi? O que você está fazendo aqui? Eu vi uma coisa estranha. O que foi? Você está agitada, meu amor? Não tem nada aqui, não. O que foi? Hã? Foi sonho, né? Foi? Não fica com medo, não, viu? O pai e a mãe saíram, mas eles já vão voltar. Para dormir no seu quarto, vai? Ferro-medo, não. Mãe! Oriçada. Eu sempre fui muito oriçada. O Júlio, não. Sempre pra cá. Não é, Júlio? Meio surdo ele. É, mas a influência do meu primeiro marido. O francês. Sempre. Muito falador. Quer dizer que a senhora envia o vô do francês e casou em segundas núpcias com o seu Júlio? Não, não, não. O Júlio é meu terceiro marido. O primeiro, o francês, sumiu. O segundo está enterrado aí. Bem ali na quadra 17, sepultura 1825. Dá pra ver da janela do meu quarto. Da outra janela e do basculante do banheiro também dá pra ver. Fala de boca cheia, Júlio. Por favor. Mais um pouquinho, Sérgio? Não, não. Muito obrigada. Mais um pouco. Tá ótima a sua canja. Não falei? Só mais uma conchinha. Aceita mais uma conchinha. Um pedacinho do peito também, só pra sentir o tempero. Peito. Isso. Um pedacinho de peito aqui. Tá ótimo, obrigado. Depois, o Júlio serve o licorzinho. Ambrósio mandou lá de Friburgo. Né, Júlio? Júlio, licor do Ambrósio. Ambrósio é o irmão mais velho dele. Há 27 anos que eu não tenho empregada, faço de tudo. Também nunca fui de ter muito dinheiro. Sempre casei com homem pobre, infelicidade. Eu sei. Vocês por que vieram morar por aqui? Mesmo problema. Dinheiro. Ninguém gosta de morar em volta de cemitério, né? Mas olha, até que é bom, sabe? Tranquilo. De noite não tem barulho. Os mortos não fazem mal a ninguém. É, foi fácil e barato alugar esse apartamento aqui. Também depois do que aconteceu aí. O quê? Não, nada. Uma história como outra qualquer, mas o povo fala, né? Então ninguém queria morar aí. Fala, Edith. Conta. Uma família como a de vocês, quer dizer, não, não. Um casal mais jovem que vocês. Com um filho só, um rapaz. O marido matou a mulher, o rapaz com raiva degolou o pai e se matou. É uma tragédia, sabe? Viu até na televisão. Que horror. Quando o rapaz viu a mãe embora, ele ficou maluco. E por que que o marido matou a mulher? Ciume. Ele achava que ela estava com outro homem. Ô, Júlio, não fuma. Não pode fumar, né? O médico proibiu. Coronárias. Médico muito bom lá dos servidores do Estado. É, Edith controla tudo. Sabe que foi muito bom ter vindo aqui? Estava com a cabeça daquele jeito. Foi ótimo. É, a sua situação é preocupante. Ainda mais com esta crise que está aí. E olha, todo santo dia estou ali nos classificados procurando emprego. Tenho falado com Deus e todo mundo e nada. Nada mesmo, seu Júlio. Também não posso aceitar qualquer coisa, né? Não tenho mais idade pra isso. Claro. Mas existem outros meios pra se conseguir emprego, dinheiro. Como assim? Talvez você nem acredite no que eu vou dizer. A sorte é indispensável. Ah, bom, isso sim. Eu estou precisando de sorte. Eu estou. Eu estou mesmo. Muita sorte, santo. Olha, existe... Não é bruxaria que eu estou falando. Mas existe um amuleto e uma espécie de ritual antigo que trazem muita sorte. Pronto, a louça está toda arrumada. Bom, vamos, Jair. Claro. Vamos, vamos, sim. Cala, santo. Ué, seu relógio está parado. Ah, é que eu estou muito cansada, sabe, Edith? Depois o Wilson levanta de madrugada pra ir trabalhar e sou eu que acordo ele. Onde é que seu filho trabalha? No aeroporto. Ué, como é que você adivinhou? A Edith, de vez em quando, tem dessas intuições. Nada disso. Eu via um macacão hoje, no meio da roupa, quando a mudança chegou e tinha escrito nas costas, mecânico de pista. Eu estava perto da escada. Então é isso. Já vamos lá. Volta aqui amanhã pra conversarmos. Ah, claro, claro. Aquele assunto. Boa noite, então, e muito obrigado, né? Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Cala está às ordens. Obrigado. Boa noite. Boa noite. O Wilson, acorda, meu filho. Está na hora! Wilson, acorda, tá na hora, meu filho, oh Wilson, vai, levanta, tá na hora, vai, vai. Wilson, você quer que fique aqui? Você quer que fique um pouco? Sandra! Chegou a luz aí? Tudo bem, está ótimo! Ah, graças a Deus. Vamos agora. Uma geladeira. Ai, quero que me para de mexer nessas panelas, vai. Caromina, ela é uma boa. Vem cá, olha esse cabelo, deixa eu fazer a Maria Chiquinha e você. Ai, estou ficando louca, tanta coisa. Quer ver alguma coisa da rua? Há mil coisas, mas pode deixar, eu tenho que ir depois mesmo. Não custa nada, eu vou. Não, Edith, obrigada, eu prefiro que você fique tomando conta aí da Carolina, enquanto eu dou uma ajeitada nessas coisas aqui. Então vamos as duas ao zoológico. Mas que loucura. Não tem nada, Edith. Eu tenho que ir visitar a prima do Júlio, a Tatiana, perto do zoológico. A não ser que você não tenha confiança em mim. Hum, não, não é isso, não. Você quer os doelógico? Tchau. Mãe! Não, não, não. Eu só vejo ninfas, ondinas, silfiles na sua avó. Eu e eu só. Seu irmão? Ele é cheio de salamandras. Muitas salamandras. Mão? Goste? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Carolina? Carolina, é uma brincadeira! Carolina! Oh, menina! Volta! Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Eu precisava. Meu Deus. Ai, perdão, filha. Ai, não há jeito, tia. Mas que difícil que você foi arrumar, meu amor. Tanta escada e tão... Tão velho, né? Também, tia. Na situação em que a gente estava, né? Pois é, meu amor. Mas eu falei a você. Que custava vocês irem morar uns tempos comigo em Niterói. Que custava? Você tem casa, tem tudo. Essa mania de todo mundo querer ficar no Rio de Janeiro é que mata todo mundo. Mas é que tem o trabalho do Wilson, tia. Eu sei. Mil coisas, né? Vem ver o resto. Eu vou mostrar pra senhora. É boa. Deixa eu mostrar pra senhora. Olha lá. Eu quero ver, sim. Aqui tem um quadro. Vai. Aqui tem um quadro. Tem um banheiro. Banheiro bom, hein? É. É grandinho. Tudo bom. Aqui? Não, apartamento é muito bom, filha. É muito bom. É meio velhinho, mas é bom. Tá precisando de uma pinturinha. Conclusão, é ótimo. Tá caindo aos pedaços, mas tá muito bom. Cadê a menina? Antes de mais nada. Ela saiu com a vizinha. Ah. E o Jair? O Jair foi ligar a luz e catar emprego. Catar emprego. Claro. Como sempre. Catar emprego. É o principal. Minha filha, você. Você não vai deixar tudo isso assim como está, né? Ah, tia. É que eu não tive tempo ainda de arrumar. Ah, não. Então cheguei na hora. Mãos à obra. Vem cá. Leve-se para você. Sai. Eu não aguento essa sala assim. Eu vou te ajudar. Pra princípio de conversa. Ai, que horror. Tanta escada. Tá tudo caindo aos pedaços. Por onde é que a gente começa? Tá? Vambora. Não, eu não quero. Ela não é minha tia. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Ela não é minha tia. Não, eu não quero. Ela não é minha tia. Tá. Muito obrigada, seu guarda. Essa minha sobrinha é impossível. Você não, minha tia. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Tá bom, Carolina. Tá bom. Agora vai pra casa. Nós vamos pra casa. Olha. Muito obrigada, viu, seu guarda? Toca pro Catumbi. Que sopa. Ai, olha, olha pra isso. Será que estava faltando nesse móvel e nesse galo? Puxa. Agora sim. Agora ficou com jeito de sala. Só a senhora mesmo, hein, tia? Pronto, meu amor. Agora vai limpando o pozinho, porque a minha alergia já está impossível. Cadê a lixeira daqui? A lixeira? Lá no fundo do quintal, tia. Fundo do quintal? É. Não tinha lugar mais longe pra ter lixeira, né? Eu tô tão desesperado, seu Júlio. Eu quero recorrer a qualquer coisa, mas... Mas eu não entendo isso que o senhor tá falando. Eu acho que poderia ser chamado de magia, Jair. Uma pata de macaco? Mumificado. E dissecada. É um objeto muito antigo. É uma espécie de amuleto, então? É um talismã, Jair. É um animal, amém? É um animal que não desenrolar. Se você tivesse uma大便ira... É um animal que o senhor... Ah, seria com lixeira... Meu Deus! Meu Deus! Meu, meu... Oh, meu Deus! Eu não sei quem pode ter feito isso. Nem eu. Mas alguma coisa vai mal. Eu estou com muito mau pressentimento. Ai, tia, por favor. É sério, filhinha, eu sinto. Eu estou toda arrepiada, sinto um arrepio na espinha. É esse lugar, só pode ser, parece mal assombrar. Ai, tia, agora a senhora me deixa cismada. Mas não é caso pra isso. Não liga tanto pra tudo que eu digo, não. Eu vou ao meu centro espírita. É muito bom que eu estou frequentando, você sabe. Vou perguntar. Se for algum trabalho feito, eles me dizem na hora, sabe? E se for necessário, você... Você e seu marido dão um pulinho até lá comigo, está bem? Será que precisa? Bom, minha filha, é um ditado muito antigo e muito sério. Se bem não fizer mal, também não vai fazer. Quer um cafezinho? Quer sim. Espera que eu vou buscar. Vou tentar consertar. Espera. Abre a porta, filha. E a Carolina? Meu amor! Tudo bem? Eu acho que a Carolina me estranhou um pouco, né? Ah, não tem importância, né Carolina? Ah, Edith, muito obrigada pela mão na roda que você me deu, viu? Dei uma boa ajeitada na casa. Não foi nada disposto. Quando precisar é só pedir. Não, não quero mais! Que isso? Que isso? Que isso? Mas que isso, Carolina? Agradeça a tia Edith pelo passeio, vai? Deixa, menina. Agora eu preciso ir. O Júlio faz questão da sopa no jantar. Ah, essa é a Edith, titia. Vemos que algum algoz fez de sua vida um martírio. Violentou tiranicamente sua mocidade. Vemos também, no seu rosto suave, no seu semblante suave e tranquilo, a paz que os sofrimentos não conseguiram perturbar. Eleve sua alma a Deus e peça ajuda aos seus problemas e ao de seus irmãos. seus problemas. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sim, assim seja. Eleve sua alma a Deus e peça ajuda aos seus problemas e aos seus irmãos. Eleve sua alma. Eleve sua alma. Eleve sua alma. Eleve sua necessidade. Não deixe a bolsa de veludo entrar na casa. A bolsa de veludo, entendeu? Tire sua família daquele lugar. Tire a menina de lá. Tire a menina de lá. Tire a menina de lá! Deus Todo-Poderoso, meu anjo da guarda protetora, socorrei-me. Se devo sucumbir, que se faça a vontade de Deus. Se for salvo, que possa reparar o mal praticado, do qual me arrependo. Abra. Pode abrir. É melhor deixar para outro dia. Se você está interessado, dê uma olhada. É só um talismã. Tire a menina de lá. É bem, ele vai sobre oQue. cąango e создas. Tire a menina de lá. Tire a menina de lá. Essência? Ela vê uma olhada. Certo. O que foi, Jair? Você está passando mal? O que foi? Pesadelo. O que foi, Jair? Você não quer tomar um pouco de água com açúcar? Não, não. Eu preciso a você. Obrigado. Eu não sei. Fiquei impressionado, só isso. Mas com o que? Com a história aí do Júlio. Que história? Não é nada. Nada, um terismã. Uma pata de macaco. Macaco vivo? Que isso, Santo. Uma pata só. Diz que dá sorte. A gente tem direito a três pedidos. Diz que é tiro e queda. Não te mete nisso, Jair. A tia Judite veio aqui. Tua tia, uma maluca. Ela nem sabe bem dos problemas aqui da gente. Ainda vem aqui pra fazer fofoca. Que que é? Louca, louca, louca. Louca, solteirona e maluca. Em vez de dar dinheiro aqui pra gente, ainda dá conselho espírita. Fala baixo. Fala baixo. O que? As crianças estão dormindo. Olha, se é verdade que essa pata de macaco ajuda mesmo, eu vou fazer um pedido pra ela. Vou pedir dinheiro, vou pedir ajuda, vou pedir qualquer coisa. Não é possível. Eles conseguiram te convencer de uma coisa tão absurda. É que ela tá contra mim? É que nem é tua família? Mas não é nada disso. É isso sim, é isso, é isso, é isso. Claro que é. Você me acha um preguiçoso? Você não confia em mim? Jair, não é nada disso. Então diz. Vai, diz. Diz, diz que cofinho. Diz, 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 diz. Eu confio. E te adoro. Eu vou pedir para o Julio te mostrar a pata, há qualquer coisa de mágico nela, mágico. Não. Esteja à vontade. Obrigada, estou à vontade. Nós a chamamos aqui, dona Judite, porque achamos que lhe devemos uma pequena explicação. É, dona Judite, o que aconteceu ontem aqui não acontece todo dia Eu acho que eu recebi um sinal, um aviso E achei que precisava conversar mais sobre o assunto Aliás, foi terrível, eu estou muito assustada Eu fiquei muito impressionada, sabe? Eu fiquei tão impressionada que nem sei mesmo como vou contar tudo isso à minha sobrinha A gente está aqui para ajudar, obrigada, eu sei Em primeiro lugar, é bom que fique bem claro, dona Judite Que o mal não é mais forte do que o bem Louvado se achar, Deus E que se a família de sua sobrinha está envolvida nessa energia negativa toda É porque eles estão deixando Eles? Oh, meu Deus, Maciel, a menina Ah, Carolina, eu quero saber da menina Bem, ontem, depois que todos saíram Nós reunimos o pessoal da mesa numa corrente E chegamos à conclusão de que a menina é médium Médium? A menina? Meu Deus, tão pequenininha já é médium Eu há 20 anos estou tentando ser médium e não consegui ainda O que eu quero dizer, dona Judite, é que a menina é sensitiva Provavelmente ela viu algo Ela sentiu alguma coisa, a senhora entende? Claro que eu entendo Um espírito de luz a menina, dona Judite Mas eu gostaria muito que me dissessem Por que essa coisa negativa está tentando pegar logo a família de minha sobrinha? Eles são gente boa, simples, estão passando até necessidade É impossível responder a esta pergunta, dona Judite O certo é que eles estão sem proteção E o retrato da escrava Anastácia no lixo é a prova disso Oh, meu Deus, e quem? Quem estará querendo fazer isso com eles? Eu não sei, dona Judite Infelizmente não está no meu alcance A senhora me desculpe, mas eu não posso responder a esta pergunta Aqui tem um pouco de água fluídica Dê este vidro a sua sobrinha Peça a ela para guardar em casa Vai trazer um pouco de proteção Mas não deixe a água derramar Claro Obrigada Obrigada Ô, Carolina, eu já falei para você não mexer nas coisas do seu irmão Olha aí Quebrou Fica quieto aí, vai, que o Sr. Júlio está aí Pega o lápis, vai desenhar, vai Eu acho melhor a gente deixar para outro dia, Jair Já vem você de novo, Sandra Se ela não quer Ela quer, sim Quer Sandra Fica quieto aí Música Não é interessante? Você tem direito a fazer três pedidos. Pode fazer juntos ou separados. Pede um emprego, Jair. Não, sabe? Vou pedir dinheiro. É de uma vez, é mais rápido. Loteria esportiva ou loteca? Não, não, loteria esportiva ou loteca, não, porque ganha muita gente também, aí só vai me restar uma migalha. Pede um emprego, Jair. Eu acho melhor pedir só uma coisa. E se for dinheiro, uma quantia certa. 500 mil cruzeiros já quebravam um bom galho, não é? Peça. Assim? Só falando? Não. Você tem que segurar a pata bem firme e fazer o pedido em voz alta. Eu desejo ganhar 500 mil cruzeiros. O que foi, Jair? Ela mexeu, ela agarrou, agarrou no meu braço como se fosse uma cobra. Carolina, vai para o seu quarto. Carolina. Carolina. Eu falei para o Vando que o problema era uma transmissora de toque. Eu falei, mas o Vando é fogo, sabe? Não quis acreditar. Mas ele é teimbozo, é teimbozo? É o texto. O que é agora, Vando? O que é? Sempre branco, tá legal? É. Vamos lá em cima, tá querendo falar contigo. Não, cara, mas meu turno só acabou. Eu sei, mas tá precisando de tirar na pista. Eu sei, vai. Tá bem. Vamos nessa ainda, deixa o negócio aí. Vamos embora. Então, Júlia, conta como é que foi. Quis ficar com a Pata para fazer um segundo pedido. Qual foi o primeiro pedido dele? Uma bobagem. Uma ninharia mesmo. Qual é o problema? Tenta de novo, comandante. Tenta de novo, comandante. Já te falei que o problema é num transmissor de toque. Tô cego, Wilson. Olha, e mais uma vez vou te dizer, fica longe dessa hélice, senão ela te arranca a cabeça. Eu acho que o problema é no FCU, sabia? Я já lembro que não ocorria com a маленьha Igreja. Eu não bricks! Tenta... Tenta! 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 Tira aqui os carros, hein? Tirei cá, ué. Tepagá. Ué. Ok, chefe. Boa experiência. Ih, o fecho ficou aberto. Peraí que é rolar. Wilson, cuidado, solta aí, rapaz! Wilson! I eu fui cego, meu Deus, eu fui. Me tuneisbroken. A desierto, o him, eu sigo, quero dizer, meu Deus... ...uma velho, seu Deus, que hip économique do outro�法... ...para que me tuneisima, até o nosso pai... ...cora todo e a minha Kid, assessor. Uma tragédia, Tia Judite. Uma tragédia. Ai, Deus do céu, o que a gente fez para merecer um castigo com ele? Calma, gente. Coragem. Calma. Você se lembra do dia em que ele nasceu? O parto foi tão fácil. O médico ainda disse. É macho. Tão forte e sacudido. É nosso filho, Sandra. Nosso filho. Tchau. 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 Obrigado. Vocês, seus diabos, são vocês. Vocês pensam que eu não sei? Vocês foram os culpados. Vocês mataram meu sobrinho. Saiam daqui. Desapareçam. Sumam. Eu chamo Jair e vocês vão ver o que acontece. Saiam. 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 Jair. Jair. Oh, Jair! Chamou-te, Jair? Não, Jair. Não chamei. Estou apenas rezando. Rezando até por você. Eu vou morar com você toda a vida? Não, meu amor. Não. Você vai ficar comigo só por uns tempos, ouviu? Eu gostaria muito que seu pai e sua mãe viessem morar conosco também. Mas acontece que eles vão ter que arrumar a vida deles sozinhos. E de novo. Seu irmão vai fazer muita falta, sabe, Carolina? E eu só não gostava de inteirar. Não. Mas você vai gostar, não vai, amor? Sim, eu tenho que ir embora por causa daquele homem. Que ideia, não. Absolutamente. Aquele homem lá, é lá do trabalho do seu irmão. Sabe, ele... Ele está explicando ao seu pai o que aconteceu. Vamos andando, amor. Vem, me ajuda. Segura isso aqui, que não cabe na saca. Vamos. Pense, Jair. Eu... Eu vim aqui... Trazer os votos de condolências da nossa empresa e os meus próprios. Obrigado. Nesse caso... Nesses casos de morte por acidente de trabalho, Existem alguns pormenores jurídicos que nós precisamos discutir. É tudo muito simples, seu Jair. Muito simples. O seguro parca tudo. Mas eu quero que fique bem claro Que a empresa declina de qualquer responsabilidade No desaparecimento do seu filho. Neste caso, infelizmente, foi em perícia dele. Bem, eu... Eu trago aqui uns papéis para o senhor assinar. E aqui estão algumas instruções para os trâmites legais Junto a INPS, fundo de garantia e tudo mais, né? Existe também uma certa soma Que a companhia concede Fora o seguro, é claro A título de... Vamos dizer, um... Uma compensação pelo desaparecimento do seu filho. É verdade, não é uma grande importância É uma soma razoável, mas é paga imediatamente. E eu trouxe o cheque aqui. E se o senhor quiser... Se o senhor quiser assinar imediatamente Nós podemos, desde já, resolver esse negócio. E quanto a essa importância? O senhor pode ver aqui. São 500 mil cruzentos. Tudo terminado Nós já vamos Por favor Assine aqui Na última linha, por favor Você não fala nada, Sandra Eu não quero dinheiro Eu quero meu filho de volta O que você vai fazer agora? Vou fazer aquilo que deveria ser feito há muito tempo Vou acabar com a raça dele Por favor, o que você vai fazer? Jair, não! Não, Jair, não! Por favor, Jair Acabar com a raça dele? Abre essa porta! Não, Jair, não! Não faça isso, meu Deus! Não deixe ele fazer isso, ajuda-lhe! Não, Jair, não, Jair, não! Não, Jair, não! Pra trás! Pra trás, porta-a de novo! Não deixe ele, pra trás! Não, Jair, não! Não, Jair, não faça isso, meu Deus! Não, Jair, não faça isso, meu Deus! Louco! Onde é que eles estão? Eles quem? Não mora ninguém aí. Deve haver um engano. Mas como não mora ninguém? Seu Júlio e Dona Edith? Seu Júlio e Dona Edith morreram há mais de dois anos. Vazamento de gás. Saiu até no jornal. Vazamento de gás. Vazamento de gás. Vazamento de gás. A CIDADE NO BRASIL 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 A pata A pata do macaco A pata Se ela é tão poderosa assim Ela pode trazer o Wilson de volta pra gente O que, Sandra? A pata! Onde é que ela está? Tá lá no quarto? Sandra! Deixa essa coisa, Sandra! Para, para com isso, Sandra! Não mexe nessa coisa! Pensa! Ah! Achei! Achei! É loucura! Joga fora! Não! Joga fora essa coisa! Não! Pensa! Joga! Joga! Se ela é tão poderosa assim, ela pode trazer o nosso filho de volta! Não, não, Sandra! Não! Jair! Escuta! Não! Escuta! Não, idiota! Você ainda tem direito a dois pedidos! Escuta! Não, não, idiota! Por favor! Faz o segundo pedido! Não quero, não quero! Por favor, Jair! Faz o segundo pedido! Você ainda pode! Para, para com isso! Por favor! Faz! Faz! Por favor! Por favor! Faz! Não! Pensa! A gente pode ter o nosso filho de volta aqui com a gente outra vez! Faz, por favor! Faz! Faz um pedido! Faz! Por favor, Jair, faz o segundo pedido, Jair. Eu quero que meu filho volte à vida. A CIDADE NO BRASIL Sandra, vamos. Você não vai se vestir? Eu não vou sair daqui. Você é teimoso, hein? Medroso. Você, medroso. Eu quero meu filho de volta. Se ele voltar, Sandra, ele vai estar todo mutilado. Podre, fedendo a cadáver. Não importa. Ele é o meu filho. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me larga. Me larga. Me larga. Não. 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 A gente já pode ir. A senhora não deu sorte nesse apartamento, né? Eu vou lá embaixo ajudar os outros. Eu vou lá embaixo. Vamos, George. É a última. Toma cuidado que tem vidro aí, pode quebrar. Carolina, cadê a mãe? Ela vem vindo. Sandra! Marlene, cuidando do meu uniforme. Olha lá, na lata de tinta, assim não dá, né? Olha lá, olha lá, olha lá. É ahhh! Vamos lá, vamos lá. Como é que eles são? Jovens. Mais alguma coisa? Eu vi um capacete de bombeiro. Alguém é bombeiro. Bombeiro? Profissão perigosa. Não acha, Júlia? Não acha, Júlia? Não acha, Júlia? Não acha, Júlia? Música 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 Música